Você sabe escolher um barco usado para comprar no Brasil? Você compraria um barco em 1982? Então não perca, esse vídeo está imperdível! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar. Olha o capricho do barco, tudo arrumadinho, né, capotinha nova, estalhamento revisado, tem até sky do barco, radar na mesena, barquinho caprichado. Quando eu falo comprar barco de rico, é isso que eu falo, é o cara que não economiza, a manutenção é bem feita, é isso que eu falo quando é comprar um barco de rico. Tem alguns mimimi e se ofendem, mas não é para se ofender não. A gente está vendo aqui que as catracas são novinhas, né, está bem cuidado, não está? Colocou dinheiro no barco, hein, isso é importante, entendeu? Você olhar o barco da pessoa que investiu no barco, que cuida do barco, né? Porque às vezes tem, as pessoas falam, ah, não compre barco de charter, porque o barco de charter... Não, você comprar da empresa de charter, eles sempre mantêm o barco no nível médio, sempre bem cuidado e tudo mais. Ou você acha um barco que nem esse aqui, que o dono investiu no barco, o barco está zerado, 1982. Nossa, eu estou vendo aqui a Teca, olha como ela está bonita, está super bem cuidada, hein? Aliás, o deck todo aqui, olha, está bem bonito. É aquele negócio, a gente vai entrando na casa dos outros, a gente tem que pelo menos apresentar, né, pedir licença. Então, a gente está aqui no Dom Tomás II, o barco acabou de ser vendido, né, quem comprou foi o Wagner e a Mari. Aliás, o dono de barco é assim, não para de trabalhar, né? Então, fazendo os ajustes. O barco é lindo, maravilhoso, quase perfeito. Estou terminando de fazer os ajustes. O que você está fazendo aí? O que você está colocando? Porta-treco. Bobá, Bobá! Olha! É bom, né? O que a gente deu? Foi a Tatá. Porque foi a Tatá que deu, então, ó. Olha aqui, ó, o porta-chaves, ó, que a gente deu aqui para eles. Agora o Freire vai mostrar os detalhes do barco. Vamos lá. O que você está fuçando aí no barco? É o barco dos outros, quero ver, se você não entra na casa dos outros, você abre a geladeira. Você é uma aglutinada, é isso? Tá, mostra aí o motor aí do barco. Ó, barco mil... Quanto que é? É 1982, Bobá? 82. 82. Ó, geradorzinho novo. Eu vou... Ilumina aí para nós aí, Thomas. Que motor que é esse aqui, Thomas? Ó, olha aí, olha aí. Ó, ó o Thomas, ó, o que você está feliz, ó. Vou mostrar o Thomas aqui, ó. Ó, ó, e aí, que motor é esse? Yamar? Yamar? Que ano que é esse motor? Esse Yamar, novo. Olha aqui, ó, novinho, 2012. 75 HP? 75 HP, o nosso é um pouquinho maior, né? Esse, o 4. Esse barco é 44 pés. 43 pés, né? 44. 4? É, não sei, 43 e 1. Um pé não vai fazer diferença nenhuma. Diga, Thomas, o que está pegando? Ah, ilumina lá, ilumina lá. Olha lá. Olha, olha, olha as bombas todinhas, novas. Aí, tá vendo? O Thomas foi o cara que olhou todo, ó. O Thomas que foi o que... Aqui, o gerador. Sobe aí, mostra o gerador aí, Thomas. Senta aí, ilumina aí para nós. Olha aí, Thomas. Ó, o Thomas foi o cara que entrou nesses buraquinhos aqui para ver se o barco estava bom ou não estava bom. Tá vendo? Olha o porão do barco, não está bonito, ó. Está sequinho, hein? Está sequinho, bem cuidado. Agora, olha isso aqui, ó. Olha o capricho. Toda a água do barco, em todos os lugares, a água vem aqui e vai para o fundo. Então, um registro só, entendeu? Tem um problema só. Não é aquele barco que tem um monte de registro, um monte de problema. Aqui tem um problema só, que é um registro que é trocado dois em dois anos e acabou. Isso é bem legal, isso aqui. Esse barco aqui deve ter uma caixa de acesso de entrada de água, né? Um registro só de entrada de água para o motor, para as privadas, para tudo. É, água. E aí, Thomas? Aqui? É. Vocês acham que vai dar o mal ao marinheiro? Só tem dois anos, tá? Hein, Thomas? Quantos anos você tem, Thomas? Mostra lá. Dois. É? Mas... E aí, está tudo certo aí, Thomas? Tá. Tem duas bombas de porão de 3,200. Hein, Thomas? Aqui? Olha lá, não tem água aí, Thomas? Tem água aí? Não. Não, não tem água, não. Tem água, nadinha. Olha o casquinho de madeira, não tem uma gota d'água. Aí você tem aquele barco de fibra cheio de água no fundo. Esse é de madeira, não tem nada de água. Essas duas bombas são de emergência. Tem mais duas bombas atrás, lá no motor. E tem... O que mais? E tem a outra de emergência manual. Mas está bonito esse barco, hein? É barco de caprichoso. Cara caprichoso. Lá do caprichoso de Pilares. Você saber... A... A... O ar-condicionado. E do... O dreno do chuveiro. Dos dois banheiros e dos dois sistemas de ar-condicionado. São feitos por essa bomba. Que ela é redundante. E aí? Essa bomba aqui. Ela é redundante com aquela ali. Então... Ah, desculpa. Com essa aqui. Então pode ser com uma ou com outra, entendeu? Você pode alternar. Pra descansar a bomba, né? Pra poder não trabalhar muito, seu termo. Você sempre fala da parte elétrica, né? Se tiver aquela... Agora tem uma gambiarra. Vamos ver o ninho. Gambiarra. Aquele ninho de arataca com os fios. É porque aí é problema. Vamos ver como é que está a parte elétrica aqui. Vamos ver as gambiarra agora do barco. Isso aqui é ponto de gambiarra. Né? Ô Toma, isso aqui o que é, Tomás? Pra ver a bateria? Né? Mostra lá pro tio como é que funciona esse negócio estranho aí. Mostra lá. Mostra lá como funciona. Mostra lá. O da bateria aqui. Esse verdinho aí. O verdinho. Esse da bateria. Vem lá. Aperta o botão lá pra ver como funciona. Vai. Força aí no botão. Se quebrar, seu pai arruma de novo. Vai. Força. Ah, meu Deus. Olha lá. Tá vendo? Funciona. Aí vocês devem perguntar, né? Se é difícil ter barco. É difícil. Não é difícil ter barco, Tomás? Não é não, né? Não. Não. Não é não. Aqui. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Mas cadê as gambiarra? Não tem, hein, Tomás? Tá tudo arrumadinho, hein? Tudo arrumado, Tomás? Tá. É. Tá tudo arrumado. Ó o carregador de bateria. Super bom. Esse aqui. Esse barco. Provavelmente tem uma planta elétrica dele. Ó. Um. Um. Quer dizer uma coisa. Tá tudo identificadinho. Entendeu? Pra quem fala que no Brasil as coisas são mal feitas. Não é não, hein? A gente já viajou o mundo todo. E ó. Um monte de obra brasileira é muito boa. Se você quer saber. Aqui, ó. Agora aqui tem gambiarra, né, Tomás? Vamos ver se aqui que tem gambiarra. Vamos ver se tem. Ei, caramba. Não tem nada de gambiarra. Ó. Outra coisa. Ali é da Sky, tá? Sky. Bacana. TV a cabo. Onde fica a adega? Essa pergunta é muito boa. Arruma. Ai, eu acho que eu achei, hein? Achou. Tá aqui, ó. Ah, tá. Ó, eu vou falar um negócio. Faz uma assinatura de vinho. E aí, a minha sogra teve a ideia. Por que você vai jogar a caixa fora? Olha as divisões, elas são todas prontas. Olha aqui, ó. Olha só. A gente fez a adega com a própria embalagem que vem da assinatura do vinho. É, mas eu tenho uma ideia melhor. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou inutilizar um tanque de água e vou parar lá e comprar tudo de vinho na Itália. E vou encher o tanque todinho de vinho, entendeu? Foi ideia. Não, não tem mais problema de adega. Aqui são os tanques de água, então? É, é muito legal desse lado. Quantos litros tem de água aí, Wagner? Cada tanque são 200 litros. Tem 200 aqui e 200 do outro lado, pra equilibrar o ar. Tá, 200 desse lado e 200 desse aqui. Isso. Então, os tanques de inox, né? E os de combustível? É, os de combustível ficam na polpa, porque assim você equilibra pra não mudar o porcento de gravidade do barco. Tem mais 280 litros de diesel na polpa. 280 de diesel. Quando ele tá orçando, tá aqui, né, Thomas? Tá aí, aqui. Ah, tava aí, né? Por isso que você, né? Tava aí, não limite, né? Então, o que eu gosto do barco clássico é isso, ó. Barômetro, peraí, subiu. Então, é calor. Gente, vou gravar isso aqui rapidinho pra sair de barco, tá? É, temperatura, relógio. Isso aqui, ó. Ó, inclinação do barco. É, tudo clássico. Barco maravilhoso. Eu amo um clássico. Mas, não sou tão bom de manutenção que nem o Wagner. Tô vendo uma coisa muito interessante aqui na cozinha. Você tá falando, além do café, uma válvula de segurança do gás, é isso? Você tem um sistema de segurança. O gás, assim que você aciona, ele libera lá no botijão. Então, a partir do momento que você interrompe aqui, não tem mais gás nenhum circulando pelo barco. Então, você só pode cozinhar com essa válvula liberada. Isso é ótimo, porque lá a gente tem o cuidado nosso aí embaixo, aqui, ó. Nessa parte aqui de baixo, a gente fecha o registro, né? Não tem essa válvula. Essa válvula facilita bastante. Isso aí a gente sempre fala. Quando você for dormir ou, né, vai deixar o barco fechado, enfim. Sempre desliga, depois de você usar o fogão, sempre desliga o registro. É uma questão, realmente, de segurança. Então, pelo que a gente viu, o barco não precisa ser novinho, né? Pra ser um barco bom, né? Claro que não. O barco tem que ter uma manutenção muito boa, né? A gente tem visto barcos aí com três anos de vida, barco todo destruído. O dono era um cupim, né? Era um cupim de ferro, um cupim de fibra e um cupim de madeira. Ele destrói o barco todo. Esse aqui é um barco que tá muito bem cuidado. Parabéns pelo Wagner, pela Mari e pelo Thomas. Compraram um belíssimo barco aqui no Brasil. Compraram um belíssimo barco aqui no Brasil. Compraram um belíssimo barco aqui no Brasil. E se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Ele é muito importante pra nós. Tchau e bons ventos! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e toque o sininho pra ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar.